Salve galera do canal, tudo beleza? Hoje eu quero gravar um vídeo um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Quero trazer um tema que a galera pede muito lá no meu Instagram, que é pra falar sobre TAF. É importante dizer que o TAF também faz parte do certame, também faz parte da aprovação do concurso público. Se você não passa no TAF, você não alcança a tão sonhada vaga. Galera, vai lembrar também que em média 30% das pessoas ficam reprovadas no TAF. Imagina, você estudou pra caramba pra passar na prova, chega no TAF e você não é aprovado. Então pensando nisso, eu chamei o Alexandre, profissional de Educação Física. Fala aí galera, uma honra tá aqui no canal do grande Lucas Alvim, espero poder somar com vocês. Tão junto! Cara, o cara top nessa área, entende muito de calisteirinho que vocês podem seguir o Instagram, eu vou deixar na descrição o Instagram dele, tá? A gente vai falar várias dicas aí pra que você venha fazer o TAF de maneira correta, não seja desclassificado. Existem vários detalhes muito importantes, embora pareçam simples, mas que são muito importantes e a galera da mole acaba sendo desclassificada no TAF. Então vem com a gente e confere esse vídeo até o final. Se você gostar, não esqueça de dar o like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Valeu? Vamos que vamos! Bora! Bora galera! Na posição inicial, o candidato deverá estar deitado em decúbito dorsal, ou seja, com as costas para o chão. Os joelhos devem estar flexionados e apoiados por um avaliador. Os pés deverão estar tocando integralmente o solo. Em todo momento da execução, as mãos do candidato deverão permanecer fixas às têmporas. De acordo com o edital, a prova iniciará quando o avaliador disser, atenção alunos, preparar e ao som de um silvo curto, a prova dará início. Em todas as execuções, o candidato deverá tocar o cotovelo nos joelhos e o movimento correto será contabilizado quando as escápulas do candidato tocar de forma integral o solo. Amigo concurseiro, fique atento, pois a não observância a cada um dos itens mencionados no edital e que aqui salientamos, poderá acarretar da não contabilização de cada movimento executado e o concurseiro poderá ser eliminado na primeira tentativa, se assim tiver duas tentativas do TAF. Vamos agora para o time de 100 metros. Quatro detalhes importantíssimos que vocês não podem esquecer. Primeiro, no momento da largada, o seu pé precisa estar antes da linha de partida, beleza? Segundo item, muito importante, estar imóvel no momento de atenção, o avaliador irá falar para você, atenção candidatos, as suas marcas, você precisa estar imóvel. Outro detalhe muito importante, no momento da conclusão do tiro de sementos, o tronco precisa passar da linha de chegada, não passou o tronco, não foi concluída a prova. E o quarto item, muito importante, é que a prova se encerra no apito do cronometrista, então o cara apita, a prova está encerrada, beleza? São candidatos, as suas marcas. Galera, corrida de 2.400, qual é o bizu? Atenção edital, por quê? Porque no edital vai dizer que quantos metros será a sua raia de corrida. O meu edital foi o edital de 2014 e a raia deveria conter 400 metros. Isso daria um total de 6 voltas para cumprir a distância prevista no edital, beleza? Então são 6 voltas no pace médio aí de 2 minutos por volta, um pouco mais, que vai dar um total aí de 13 minutos baixo. Galera, é importante dizer o seguinte, corrida é treino. Então, cara, quando você passa em uma prova, naturalmente o teste físico está uns 2 meses à frente, 3 meses à frente. Mas antes disso, é importantíssimo que no momento que você está se preparando de forma intelectual, o curso preparatório, você não deixe de treinar também, de forma preliminar, o seu TAF. Não deixe para treinar o TAF só depois que passar no concurso. Novamente, o Rádio fica a informação, 30% da galera fica no TAF. Imagina só, você passa num concurso dificílimo e fica em uma das etapas posteriores ao exame objetivo. Cara, não dá mole. Portanto, comece a treinar de forma preliminar já durante o seu curso preparatório, para que você não seja surpreendido, beleza? Vamos para o próximo. Então, a gente queria gravar um conteúdo top aí sobre barra, né, Ali? Só que, cara, a molecada, deixa eu ver aqui para vocês verem, não sei se vai dar para vocês verem, lá no final, a molecada está fazendo uma maior barulhada lá, é legal, eles estão se divertindo, né? Que da hora. Hoje em dia a gente não vê as crianças se divertindo, então a gente não pode reclamar disso. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai gravar os movimentos e a gente vai gravar o áudio à parte, para que vocês não sejam surpreendidos por pequenos detalhes aí acerca da barra, beleza? Vamos que vamos. Ao início da prova, o candidato deverá se posicionar na barra fixa com a pegada pronada, como vocês viram bem no início dessa etapa do vídeo. A cada movimento, o queixo, o candidato deve passar a linha da barra. Não precisa ser tão alto da forma que eu fiz, pode ser um pouco mais baixo. Mas o candidato não poderá apoiar o queixo na barra fixa e nem mesmo tocar com os seus pés o solo. E no meu concurso, galera, eu vi muita gente fazendo impulso com o corpo. E como não está, não tem nada discriminado no edital, não há nenhum problema. Ah, e por favor, não esqueça, só solte a barra quando o fiscal autorizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, mandem nos comentários e no próximo episódio a gente vai falar sobre natação, valeu? Tamo junto, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. Fui, até a próxima!